Buki, buki, buki Bambam Hey, DJ Igor, 10 cores, cachorro Bambam Bela Desfaça Olha, vê se tem alguém passando Vai, desfaça Olha, vê se tem alguém passando Se for alarme falso Tu continua mamando Se for alarme falso Tu continua mamando Desfaça Olha, vê se tem alguém passando Desfaça Olha, vê se tem alguém passando Se for alarme falso Tu continua mamando Prapampam Tu continua mamando Tá com pisizinho na língua Ela mama a noite toda Tá com pisizinho na língua Ela mama a trampa toda Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma, toma, toma Dá com pisizinho na língua Ela mama a noite toda Dá com pisizinho na língua Ela mama a trampa toda Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Buki, buki, buki Bambam Uh, uh Desfaça Olha ver se tem alguém passando Vai desfaça Olha ver se tem alguém passando Se for alarme falso Tu continua mamando Se for alarme falso Continua mamando Desfaça Olha ver se tem alguém passando Desfaça Olha ver se tem alguém passando Se for alarme falso Continua mamando Pra papam Continua mamando Dá com pisizinho na língua Ela mama a noite toda Dá com pisizinho na língua Ela mama a trampa toda Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma, toma, toma Dá com pisizinho na língua Ela mama a noite toda Dá com pisizinho na língua Ela mama a trampa toda Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma a jatada, jatada safada Toma a jatada, jatada na boca Que buque buque Hey DJ Igor, fez cor os cachorros Cada funk, pra mim você é o mais pica danado